Oi pessoal, espero que estejam todos bem, que estejam todos se cuidando o máximo possível e que estejam sim fazendo isolamento social, quem pode, porque é fundamental nesse momento. Mas eu estou aqui para dizer que a gente tem conversado muito em casa para saber como a gente pode ajudar o maior número de pessoas possível nesse momento tão delicado no Brasil e no mundo. Obviamente a gente vai focar as nossas ações no Brasil. A gente está com uma parte financeira, eu e a Sandy, já separada para a gente fracionar em diversas frentes e pulverizar assim o nosso apoio para o maior número de pessoas possível. A gente está na corrente de solidariedade do Luciano Huck, que é nosso amigo. A gente também está ajudando diversos hospitais de Campinas, que é a nossa cidade natal, e de outros estados também do Brasil, além de ajudar algumas instituições menores que precisam muito do nosso apoio nesse momento. O mais importante dessa nossa ação é que a gente possa influenciar outras pessoas que têm condições de fazer isso, que também doem e que ajudem para que a gente possa juntos se fortalecer e apoiar todo mundo que está precisando. É um momento muito delicado, então a gente precisa sim se juntar para se fortalecer. É isso, Ju. Oi, pessoal. A gente quer muito poder contar com a ajuda de vocês. A gente sabe das diferentes possibilidades de cada um, mas a sua doação pode acontecer das mais diversas formas também. Doe seu tempo, doe afeto, doe carinho, empatia e, se puder, claro, mantimentos, dinheiro para as instituições sérias de que vocês tiverem conhecimento. Foque no seu bairro, na sua cidade, faça o que tiver ao seu alcance. Nesse momento, um vizinho, por exemplo, pode estar precisando da sua ajuda para fazer compras, ou um idoso pode estar sozinho em casa precisando só da sua ligação. Lembrem-se que as instituições do seu bairro podem estar precisando muito da sua ajuda nesse momento para poder seguir. Pequenas doações conjuntas, pequenas ações conjuntas podem se tornar gigantes. A gente sabe disso. Juntos somos mais fortes, sim. Força pessoal e muito obrigada. Um beijo.